Música Esta coisa, esta coisa, que fica quando te vai, não é amor com certeza, com certeza, é muito mal, não é amor com certeza, com certeza, gosto e confidença, embora poucos deixe, há tanta gente que dança, que falha, há tanta gente que dança, que falha, lembras-te daquela roça, para a manhã que não gostaste, lembras-te daquela roça, para a manhã que nunca gostaste, cuidar com ela sem dúvidas, muitas cartas plantaste, cuidar com ela sem dúvidas, muitas cartas, Música Tu não me chames, senhor, que eu não sou tão velha assim, Tu não me chames, senhor, que eu não sou tão velha assim, Ao teu lado, meu amor, não sou senhor nenhum, Ao teu lado, meu amor, não sou senhor nenhum, Aplausos